Mas a questão, eu vi algumas pessoas comentando que vai ser agora a taxação do PIX, né? Ah, vai começar a taxação do PIX, né? E a coisa mais interessante é toda a lacrosfera, todos os esquerdistas vão vir falando exatamente a mesma coisa. Podem anotar isso. Eu recebi antes essa notícia por WhatsApp. Não cheguei a ler a notícia toda, mas eu vi ali a chamada da notícia e tal, que diversos e diversos bancos vão começar a taxar o PIX. Vai ter uma pequena taxinha, não uma pequena taxinha. E, cara, vocês podem ter certeza absoluta que amanhã todos os esquerdistas, todas as não pessoas... Ah, olha, já estamos aprendendo novilingua, já estamos aprendendo novilingua aqui de 1984, né? Todos os passadores de pano para o governo vão vir e vão falar assim, mas o Bolsonaro também taxaria, mas o Paulo Guedes queria o retorno da CPMF. Mas vai vir um monte de... Amanhã, irmãos, amanhã, irmãos. Vocês se preparem. Que a partir de amanhã vai vir uma galera, mas o Bolsonaro também ia taxar. Mas o Paulo Guedes também ia taxar. O Paulo Guedes também queria voltar com a IOF, mas não voltou. Mas o Bolsonaro também queria taxar, mas não taxou. Entendeu? Então, tipo assim, é muito legal que todas as cagadas que estão sendo feitas no governo do Lula, e não são poucas, né? O escudo dos caras, né? O escudo dos caras é falar assim, mas Bolsonaro também teria feito essa mesma cagada exatamente igual. Entendeu? Ah, o que que você tá falando, cara? Né? Mas, assim, eu acho engraçado. Eu acho engraçado que as pessoas vão achar, vão falar assim, não, isso é interessante. Cara, vocês têm que entender que, para muitas pessoas, eu não sei quanto vai ser a taxa, eu não sei se vai ter taxa mínima ou como que vai ser, mas vocês têm noção que isso pode, literalmente, inviabilizar diversas dezenas, ou até mesmo centenas ou milhares de empresas dentro do Brasil. Por exemplo, hoje quando vocês, hoje quando vocês clicam no tipa.ai, né? Hoje quando vocês clicam no tipa.ai, barrapapaharder, né? Vocês podem fazer uma donate, né? Vocês podem fazer aqui, por exemplo, um donate. Vocês podem colocar aqui o nome de vocês, vocês podem colocar o valor, colocar uma mensagem e vocês podem mandar. Aqui o meu tem saldo do tipa, porque eu tô logado na minha conta e eu posso gastar o meu saldo para mandar tipa para outras pessoas, como eu sempre faço, aloprando lá na live do Infortal Gamer, Daniel. Mas você pode pagar aqui no Pix, né, cara? Você pode mandar a mensagem e pagar no Pix. Você tem noção que talvez uma empresa como o tipa.ai, talvez essa empresa possa ter que parar de trabalhar por causa disso? Porque agora eles vão ter que aumentar as taxas dele, né? As taxas dele, sei lá, são 98% para mim e 2% para eles. Como o Pix não tem taxa nenhuma, eles podem pegar apenas 2% ou 2,5% para eles, né? Mas agora vai ter uma taxinha do Pix. Eu não vi quanto é que é. É uma taxinha que é uma porcentagem? É uma taxinha que é uma taxa mínima por transação? Porque o tipa.ai, vocês têm que entender. Muitas pessoas fazem aqui dezenas, dezenas e dezenas de donantes de R$1,00, de R$2,00. Se a taxa for R$20,00, R$0,30, Pô, R$0,30 é um peido ao vento para R$1.000, para R$2.000, para te receber teu salário, sei lá. É um peido ao vento. Mas R$0,30 pode ser uma taxa que inviabiliza o tipa.ai. Tá ligado? Tipo assim, por que eu não uso Paypal nas minhas lives? Porque as taxas do Paypal são absurdas. Se o cara doa R$10 no Paypal, eu ganho R$6,50. Se o cara doa R$10 no Paypal, eu ganho R$6,50. Você tá entendendo? Então, tipo assim, é muito complicado, cara, essa questão de taxar o Pix. E com certeza vem aquelas pessoas falando assim, não, mas o Bolsonaro também ia taxar, mas o Paulo Guedes também queria taxar. Essa vai ser a desculpa deles. Essa vai ser a desculpa deles. E é isso que tu vê cada vez mais acontecendo. Que tu vê o seguinte, tu vê que as pessoas inventam uma desculpa para deixar elas, tipo assim, para elas acreditarem naquilo. E elas ficarem, não, mas o Bolsonaro também ia taxar. Ah, então estou calmo. Ah, então tudo bem. Ah, então tudo certo. Entendeu? E agora começa a taxar grandes fortunas, taxar não sei o que lá. Ah, não, mas o Bolsonaro também ia fazer. Mas o Bolsonaro também ia fazer. Em que momento que essas pessoas vão acordar para saber que nem tudo isso seria feito? Não que esse tipo de coisa que talvez o Bolsonaro realmente taxaria, talvez o Paulo Guedes colocaria CPMF. Não sei, cara, eu tô um pouco me ferrando. Mas a questão é a seguinte, né, eles ficam validando, eles ficam inventando desculpas para validar o ex-condenado, o ex-presidiário que eles colocaram lá no governo. A quadrilha voltou toda para roubar lá, entendeu? E eles tentam ficar inventando desculpas. E as queimadas da Amazônia? E as queimadas da Amazônia que o Bolsonaro e a Laurinha estavam indo lá queimar a Amazônia? Ah, bateu o recorde as queimadas da Amazônia. Tá, mas e agora? Cadê os artistas da Globo? Cadê o pessoal que fez o L? Cadê o pessoal que cantou? We are the world. We are the champions. Cadê aquela galera? Ah, estão fazendo videozinhos no TikTok para cobrar o Lula. O Lula não tem redes sociais, filho da puta. O Lula já falou que não tem redes sociais, ele não olha celular, ele não entende tecnologia. O Lula falou isso. Vai marcar o Lula como? Quem que vai olhar lá o bagulho? Seus imbecis. Então, tipo assim, a minha pergunta é... A minha pergunta é... A minha dúvida aqui, que eu quero levantar com vocês é... Quantas milhares de empresas vão deixar de existir devido à taxação do Pix? Como, por exemplo, o tipo a ponto aí. Talvez o tipo a ponto aí aumente as taxas, aumente o cut. O cut deles, ele quer, sei lá, 2%, 3%. Talvez tenham que aumentar para X% por Pix. E aí? Talvez isso tire eles fora do mercado. E aí algumas pessoas perdem emprego. E aí começa aquele efeito. Começa aquele efeito dominó. Hoje, beleza. Hoje foi o tipo a ponto aí. Eu conheço o proprietário do tipo a ponto aí. Já falei com ele diversas vezes e tudo mais. Eu sei que é uma empresa pequena. Entendeu? Mas é uma empresa que está em ascensão. É uma empresa que hoje tem 3, 4 funcionários. Mas e daqui a um ano? E daqui a dois anos? Mas que pode ter 10, 15, 20. Eu fico preocupado com esse tipo de coisa. Porque derrubando uma empresa dessa, derruba outra, derruba outra, derruba outra, sai outra, sai outra. E quando você vê, a gente está na mão aí de empresas cobrando 50%. Se é para perder 50% do que eu ganho, aí manda superchat mesmo. Porque o YouTube hoje leva 45% dos ganhos do canal. O YouTube leva 45% dos ganhos do canal. Você doa 10 reais, 45% vai para o YouTube. 4,50% vai para o YouTube. Entendeu? E aí eu recebo o dinheiro, eu tenho que pagar imposto e não soube o dinheiro que eu vou receber. Eu recebo menos da metade de todos os donates, membros e tudo mais aqui no canal. Entendeu? E é por isso que o que eu vejo é um serviço como o Tipa.ai, onde as pessoas podem virar sub, virar membro do canal, falar comigo no Discord ou algo do tipo. Tudo bem, não é barato, mas eu deletei os outros membros, eu deletei os outros membros que tinha aqui e tal. Mas a questão é que assim, é uma opção a menos. É uma opção a menos, tá ligado? Hoje é uma opção a menos, depois é duas opções a menos, depois três opções a menos. E assim vai indo. Entendeu? Então tipo, amanhã eu vou ler isso aí, de como vai ficar essa questão da taxação do PIX aí. Pelo que eu vi, não foi muitos de vocês que leram também sobre esse assunto, tá? Mas é algo que eu fico muito triste, porque é mais taxação, são mais impostos, que obviamente não vão ter retorno nenhum para a população. Isso vai ir lá para pagar o plano de saúde de 21 mil de um deputado, vai lá para pagar salário de maluco que está aposentado ganhando 300, 400 mil por mês. Vai ser para isso, cara. Infelizmente é isso, né? A gente paga impostos a nível da Suíça e recebe aí serviços dados pelo governo a nível da Venezuela, não é mesmo? Então, infelizmente, mais uma taxinha do amor. O amor é caro, hein, irmão? Pô, o amor não está legal, né? Eu tenho uma prima que faz programa, né? E ela falou que quando eu quero amorzinho e falar no vidinho que te ama e que não sei o que lá, ela cobra mais. Mas, pô, eu não sabia que era tão mais, né? Eu não sabia que era tão mais caro, né? Pô, eu queria que o senhor pode me chamar de otário, chama de gordo. Pô, gordo escroto. Me xinga, me xinga, mas cobra menos, né? Pô, mas fazer o quê, né? São apenas seis meses de 48 meses de muito amor e de um estupro sistemático da população, principalmente os mais pobres, que são eles que pagam mais de 50% dos impostos dentro do Brasil, tá?